1, 2, 3 e... Mas ele é atualizado toda semana, não é um ranking da semana, e sim um ranking da temporada que a gente toda semana atualizamos aqui. E eu tô aqui pra poder, venho toda semana aqui no YouTube pra poder explicar um pouco por que que esses caras estão nessa posição, pra poder ter uma defesa, né, da nossa escolha. Porque, claro, muita gente critica, já recebeu muito hate, mas tem muita gente que acha legal também, tem muito comentário positivo, então continuamos fazendo aqui. E eu já vou botar na tela aqui o nosso querido Virada Ranking, pra vocês que estão vendo. Tem aí quatro jogadores do Palmeiras, três do Santos e três do Corinthians. O Corinthians, finalmente, né, ganhando força aí no top 10 no nosso ranking. Mas o São Paulo, né, tá deixando um pouquinho a desejar, o São Paulo não tá tão bem assim, pra poder ter jogadores no nosso ranking, né, passando por toda aquela crise com o Carpine, e também com muitas lesões, jogadores que até estão se destacando. Muita gente comenta sempre. E o Lucas Moura, o Lucas Moura, mas o Lucas, ele pega, joga muito, num curto espaço de tempo. Aí ele machuca, aí volta, joga muito, machuca. Então, nós estamos esperando o Lucas viver um momento, um tempo de constância de jogos, né. É isso que precisa pro Lucas estar aqui. Acho que esse é o grande questionamento do torcedor São Paulino. Bom, bora lá. Falar aqui sobre o nosso top 10. Flaco Lopes lidera, né. Até a quinta posição não mudou nada, gente. Porque tivemos poucos jogos depois da final do campeonato paulista, né. Tivemos jogo da Libertadores, que o Flaco faz gol. Então, ele continua sendo nosso líder. Artilheiro do Palmeiras no ano. Melhor time paulista, então não tem como ele não ser o primeiro. O Aníbal continua em segundo, fazendo uma grande temporada. O Hendrick, por mais que não tenha jogado tão bem assim contra o Vitória. E tenha jogado também não tão bem contra o Liverpool. Mas ele manteve a sua terceira colocação porque ele merece. O Veiga tá em quarto ainda. Muito porque ninguém tá jogando muita bola pra poder tirar o Veiga da quarta colocação. Essa aqui é a grande verdade. O Josh Schmidt tá em quinto. E outro dia eu vou aproveitar que a gente tá no Josh Schmidt com o jogador do Santos. E vai ter a gente falar assim. Ah, mas o Santos tá na Série B, não sei o quê. Vai fazer parte do nosso ranking. Claro que o nível de exigência não é o mesmo e tal. Mas vai fazer parte do nosso ranking também. Porque não tem como excluir o peixão, né. Deixar o Santos de fora aí. Acho que é sacanagem com a torcida do Santos. Eles merecem um ano tão difícil ter um pouco de alegria, né. De ter um dos seus jogadores citados aqui no nosso top 10. Então a gente vai reclamar da ausência do Pituca. O Pituca, ele não tá no top 10. Justamente porque ele faz uma reta de campeonato paulista muito boa. Reta final, né. Mas o campeonato dele por si só, o Josh Schmidt teve mais destaque. Como nós temos que colocar mais jogadores. Não só os jogadores de um time só. Então acaba que... Acaba acontecendo uma injustiça ou outra. Não tem como sermos 100% justos nem 100% certos. Nem é isso que a gente quer. Essa é a nossa opinião. Pituca tá de fora do top 10. Mas se ele continuar no nível que ele tá jogando. Com certeza ele vai voltar pro top 10. Isso aí é um fato. Vai voltar não. Vai estrear no top 10. Porque ele não esteve no top 10 nessa temporada ainda. E nem em nenhuma temporada. Porque quando o Pituca jogava no Santos. Nem existia virado ainda. Virado foi criado em 2021. Bora aí agora. Pra sexta colocação. A novidade do nosso ranking. É Ranieri. Bom... É novidade. Mas também não é novidade pra ninguém. Que o Ranieri tá fazendo uma ótima temporada pro Corinthians. Talvez seja o melhor... Talvez não. É o melhor jogador do Corinthians na temporada. Até aí. Pelo menos o mais constante. Mesmo quando o Corinthians tava numa draga danada. Cinco derrotas seguidas no Campeonato Paulista. Ranieri conseguia ser o destaque. Muita gente achava que o Mano não gostava muito dele. Tinha esse problema. E aí chegou um treinador. E mesmo com o Mano. Ele já se destacava bastante. E aí chega um treinador. Que já conhecia ele do Cuiabá. Que potencializou ele no Cuiabá. E tá potencializando ele no Corinthians. Ele tá jogando muita bola. É um dos melhores volantes aí. Do futebol paulista. Que tá bem de volante, né. Vou falar bem a verdade. É Ranieri. É Aníbal Moreno. Zé Rafael. João Schmidt. Pituca. Pablo Maia. O Alisson no São Paulo. Então são bons volantes. O futebol paulista tá bem servido de volantes. E o Ranieri tá representando o Corinthians na sexta colocação. Sétimo. Joaquim. O Santos não jogou. Então não tem muito o que falar do Joaquim. Joaquim é um zagueiraço. Provavelmente irá sair desse ranking em breve. Não sabemos até quando ele vai permanecer no Santos. Mas a temporada dele é muito boa. Ele foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Paulista. Se não foi o melhor zagueiro do Campeonato Paulista. E não é à toa que ele é o único. Zagueiro que a gente tem aqui. Ele é o único zagueiro que a gente tem aqui. Deixa eu conferir só pra ver se eu não tô falando besteira. E é realmente isso. Ele é o único zagueiro que temos aqui no nosso top 10. Pulando pro oitavo lugar. Uma história de redenção muito linda. Tá aqui no destaque ele. E o Roberto junto com o seu companheiro de time. Que também está no top 10. Quem tá vendo ali. Romero. Pô velho. Que legal que o Yuri conseguiu voltar a jogar futebol. Depois de tudo que aconteceu. Uma temporada de 2023 desastrosa. Muita cobrança. Muita falta de confiança dele. Não tava jogando nada legal. Tava muito, muito mal mesmo. Aí com o Mano. Teve aquele episódio do Você é Burro. Que ele disse que não chamou o Yuri de burro. Que ele perguntou se o Yuri era burro. Que tem uma diferença muito grande. Acho que burro somos nós, né, mano? Que a gente não sabe interpretar a língua portuguesa, né? Pelo que você falou, né? Tá de brincadeira, Mano Menezes. Falar uma coisa dessa ao vivo. Ao vivo não. Não sei se era ao vivo. Mas era um programa gravado lá da ESPN. Ele fala que ele não chamou o Yuri de burro. Ele perguntou. Você é burro? Brincadeira, né? Ninguém ouviu, Mano Menezes. Ninguém ouviu. Fica tranquilo. Guilherme. A nona colocação aqui do nosso ranking. Muito bem no Campeonato Paulista. Um dos destaques do Santos. Caiu uma posição porque o Yuri fez um gol contra o Nacional, né? Na terça-feira passada. Inclusive sorteamos o ingresso pro jogo. Quem ganhou foi o Rafa. Viu o gol do Yuri Alberto lá na Arena Corinthians. E o Guilherme acabou caindo em uma posição por conta disso. Porque o Yuri tá numa crescente. E a tendência é que ele continue evoluindo. E o Guilherme, ele não jogou. Então por isso ele acabou caindo em uma posição. Décima posição. Talvez uma grande surpresa pra muitos aqui. Muita gente não colocava ele como um dos destaques. No possível... Como eu posso falar? Um dos destaques do Corinthians no ano. E ele vem sendo. Ele retomou a sua artilharia da Neoquímica Arena. Ele voltou a ser o artilheiro da popular chamada Arena Corinthians. Ultrapassou o Roger Yedis. Novamente que tinha ultrapassado ele mesmo. E agora ele retomou a coroa da Neoquímica Arena. É o grande artilheiro. Romero que assim... Eu acredito que ele possa fazer uma boa dupla com o Iroberto ali na ataque. Mais do que o Pedro Raul. Porque o Pedro Raul... Eu acho que... O jeito... Que... Que o nosso querido... Antônio Oliveira vem escalando. O Pedro Raul e o Iroberto não tem sido muito legal. E aí... Não... Tá... Acabou prejudicando um pouco a atuação do Yuri, né? Por mais que mesmo assim o Yuri tá metendo gol, tá? E aí eu acho que essa dupla com o Romero ela é bem mais fluida. Ela flui bem mais do que... Do que... Do que podemos... Do que podemos ver, né? Me perdi um pouco aqui no meu argumento. Mas foi porque eu apertei uma coisa nada a ver. Bugou tudo aqui na tela aqui pra mim. Acabei me perdendo um pouco no final. Mas é isso, galera. Não vou editar nada. Vai ficar tudo aqui pra vocês. Pra vocês ver que... Às vezes acontece. Sou humano também. Também erro. E esse é o nosso... Virada Ranking 5ª edição. Com novidades corintianas. Vou pedir pra vocês... Escrever aqui no comentário. O que você tá achando desse nosso ranking aí? Você acha que... Que tá tudo errado? Você acha que tá tudo certo? Você acha que tem alguma coisinha errada? Precisa colocar aquele cara lá? Aquele jogador... Puta! Aquele jogador lá do meu time que tá jogando muito. Merece tá aí. Deixa aqui nos comentários. Pra gente analisar. E aí quem sabe ele não pinta na próxima semana. Não somos os deuses da verdade. Ninguém aqui sabe de tudo. A gente faz uma análise. E coloca os jogadores aí. Às vezes vocês comentam um jogador aí que... Estala um negócio na nossa cabeça e fala assim... Putz, é verdade. Poderia ter colocado esse cara. Então deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Nos ajude a alimentar esse ranking. Porque nós do Virada fazemos... Também com vocês os nossos programas. Não é só a gente que tá aqui. Vocês são muito importantes pra isso também. Vou pedir pra vocês. Se inscrever nas nossas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo. Arroba Virada Podcast. Se inscreve aqui no nosso canal. Deixa o like. Comenta. Como eu já pedi pra vocês. E... Tamo junto. E falou. Até a próxima.